Chega a falar junto, quando a gente chega Ninguém fica parado, eu quero ver você dançar Esqueça todo mundo, só finge que esqueça De tanto mal olhado, e dance sem se preocupar Deixe que julguem que vale, você não tem culpa Sem nascer pra brilhar Inverge é o seu sei, fazer o que? Se ser feliz às vezes informando alguém Tance até seu pé não aguentar Cante até sua voz sumir Não importa o que vão pensar O que importa mesmo é ser feliz Não dá pra entender como alguém pode se incomodar Ao ver que o próximo está bem E com o simples é feliz O melhor que eu faço é esquecer tudo e já era Se liga nesse drug do baixo pra bater E dance até seu pé não aguentar Cante até sua voz sumir Não importa o que vão pensar O que importa é ser você e ser feliz Um dia me disseram que não Deveríamos nos importar Com o que os outros podem vão pensar Um pouco nos dedos de uma mão Que eu posso confiar Mas seria de verdade É pra quem sabe respeitar Já me avançaram a perna por tão pouco Não guardo o mago e me chamam de louco Será que sou um sano O que aprendi a perdoar? Escrevo a minha história E se alguém não gosta Eu quero que se exploda É verdade por você E se попадia a perna E se eu atropa Esse bar Escrevo eu Tance até seu pé não aguentar Cante até sua voz sumir Não importa o que vão pensar O que importa mesmo é ser feliz Tance até seu pé não aguentar Cante até sua voz sumir Não importa o que vão pensar O que importa é ser você e ser feliz O que realmente importa é ser feliz Tance até seu pé não aguentar Tance até seu pé não aguentar